O dia de finados está chegando, por isso nós procuramos a prefeitura de Maringá para saber como que vai ficar o funcionamento do cemitério, aí já nos dias próximos a data. E ó gente, é preciso atenção para não ter nenhuma surpresa não, hein? O próximo feriado vai ser finados e o pessoal de casa já pode ir se organizando em relação a limpeza e obras de túmulos. A estudiante a gente conversa com a Maria Lígia. Maria Lígia, como que fica então em relação a essas obras mais pesadas? Até que o pessoal pode fazer? Essas obras mais pesadas são os revestimentos que muitas pessoas querem deixar o túmulo do seu ente querido mais aparentado, com melhor aparência, né? Então essas obras mais pesadas, elas podem ser realizadas até o dia 30 deste mês, 30 de outubro. Depois não será permitido mais. E a limpeza pode ser realizada até o dia 31 de outubro. E Maria Lígia, como que vai ser em relação ao horário de funcionamento? Vai ter um horário diferente durante esses dias que antecedem o feriado ou não? Segue normal? Olha, o cemitério ele vai funcionar das 8 da manhã até as 18 horas para visitação. Durante o dia 1º e o dia 2º, esse período do feriado prolongado de finais. Você já tem regras específicas ali para o pessoal, para os ambulantes, para esse feriado? Sim, os ambulantes, está permitido o comércio ambulante no dia 1º e no dia 2º, em dois locais conforme o decreto, que é na calçada da Juscelino Kubitschek, ao lado do cemitério, e na calçada da Praça Todos os Santos. E em relação à expectativa de público de visitação, Maria Lígia Ciano acredita que seja diferente. Com certeza, nós temos, sim, uma expectativa que vai ser bem movimentada esse feriado, esse finado do ano de 2021, principalmente por conta do nosso controle da pandemia. Nós já estamos, graças a Deus, com 70% da população de Maringá vacinada com a dose única, e isso com certeza vai proporcionar mais segurança aos visitantes. Lembrando que mesmo com esse percentual de pessoas vacinadas, é necessário manter o distanciamento, as regras e o uso de máscara. Só para a gente finalizar, Maria Lígia, tem algum recado especial? Porque assim, o pessoal tem que lembrar, né? Trazer um vasinho com flor, trazer dentro das regras para acabar não perdendo ali na entrada, né? Com certeza, não podemos esquecer, né, que água acumulada pode ocasionar a dengue, né, o mosquito dengue. Então, nós pedimos, reforçamos que a entrada de vaso seja daquela forma, que tudo seja com concreto. Não pode entrar recipiente que acumule água. Muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas. Eu volto com vocês aí no estúdio.